No residencial Dom Reinaldo Pinder, os moradores amaneceram com um problema antigo. Quando chega o período chuvoso, ali a Rua U e a Rua 2 sempre alagam. Os moradores dizem que o problema foi o serviço de canalização ali do esgoto, que foi feito de mal qualidade, um serviço de péssima qualidade, segundo os moradores. E razão a isso, sempre no inverno, nesse período chuvoso, os moradores têm água dentro de casa. E que durante o verão, eles procuraram a Câmara de Vereadores, procuraram o seu vereador lá, o seu representante, procuraram a Prefeitura, a Secretaria de Obras, para que ela pudesse fazer um trabalho de drenagem. Da mesma forma que fizeram ali na frente do Hospital Macro Regional, que a água pudesse escorrer. E nunca foi feito esse serviço. Nessas chuvas, que caíram esses dias, os moradores sofreram com água dentro de casa, e quando foi hoje, amaneceram o dia trabalhando. Os moradores se juntaram lá, compraram canos, contrataram pedreiros, homens, para quebrar lá a porta de casa e colocar uma tubulação nova. O certo é que juntando tudo aí, dá quase R$ 17 mil que os moradores gastaram aí para comprar todo o material, contratar pessoas para trabalhar, para fazer um serviço que é da Prefeitura de Coruatá. Isso aí está se tornando comum na cidade de Coruatá, o cidadão que paga os seus impostos e que quando precisa do serviço da Prefeitura, a Prefeitura não faz, aí é o jeito de ele fazer o que? O serviço da Prefeitura. Botar a canalização, botar os canais. Isso aí tudo está sendo feito lá no residencial Dom Reinaldo Pinder. O morador lá, o Firmino, gravou um vídeo. Inclusive esse vídeo circula, está circulando nas redes sociais, que mostra aí as pessoas trabalhando. Vamos conferir o vídeo. Pode botar no ar. Bom dia. Estamos aqui no residencial Dom Reinaldo Pinder, mais precisamente no final da Rua 2. Aqui os próprios moradores aqui do bairro se reuniram, compraram os canos de 300, mais de 60 lances de cano e estão fazendo a drenagem do escoamento da água e quando chega a chover, fica aquele alagamento. Então, eles estão, ó, aquele cano branco que vocês estão vendo ali, ó, vou puxar o zoom. É um cano de 300 que eles se reuniram, compraram, né? E estão fazendo escoamento. Esse cano vai vir 60 metros até lá em cima, próximo àquele carro branco. Então, isso aí, o município não faz e os moradores fazem. Isso aqui é a Rua 2 do residencial Dom Reinaldo Pinder, Palmeira Torre.